a demonstração do painel dh 7250 sd com placa receptora bluetooth pela entrada auxiliar acionar a função auxiliar a rádio e auxiliar a configuração telefone em bluetooth está lá como xy bt mini conectado ligar um player de música acionei a música o volume do telefone está ativo e do aparelho também trocou de função a música permanece tocando no bluetooth quando for selecionado auxiliar novamente troca de música informação de artista banda tudo vai ser selecionado no display do aparelho no rádio somente os controles de grave agudo e aí e aí e aí e aí e aí todas as operações do rádio funcionando normalmente tentando música retrocedendo 3 segundos desligo o display mantendo pressionado novamente volta a função de iluminação display que tem um atalho as configurações do subwoofer e ligando ligando deixando na frequência modificando a frequência aumentando o ganho desse desce nessa seta ele volta na função anterior ou escape para a forma se é da função aqui na lupa é possível ver as pastas e as músicas que tem no pendrive ou no disco no caso aqui como é o CD ele tem aí apenas vinte e três músicas, vinte e cinco músicas selecionando música 8 apertando o botão principal no meio aqui existe as funções o atalho para as funções aqui são as funções do disco o modo randu busca aleatório de música a pausa efeito som-retrie-view pegar um reforço nos algodos a compressão para auxiliar a perda a perda de médios e agudos então são essas funções do som-retrie-view, playmode, o disco repito, repete a mesma música, repete o mesmo disco a repetição de música, repete o disco inteiro o rando e a pausa no pendrive no pendrive as pastas, músicas pasta mp3 músicas adicionou o meio do botão e vai para a música selecionada apertou o botão do display, aparece hora, um minuto e segundos da música esse outro botão aqui abaixo, ele mostra o título, a música e o artista ou se ou, o título do disco diversas informações de texto que estão dentro do disco inclusive o nome da pasta que a música está tocando quando acionado no meio do botão em função ele vai mostrar as funções da entrada USB modo random também modo pause opção RTV da mesma forma que o CD no cartão SD é necessário sacar a frente destacável inserir o cartão selecionando o botão source a função que quer no caso aqui a função SD agora vai tocar arquivos de dentro do cartão músicas mp3 gravadas nas pastas dentro do cartão existem outras pastas aqui dentro desse cartão que ele não vai ler a única compatível é a pasta com músicas essa é a pasta com arquivos mp3 com as músicas selecionar a música 23 função randall função randall função randall função randall desabilitada isso aqui é um atalho para função randall aqui tem um atalho para função rt view também desvidei o reforço 1 e o reforço 2 o reforço 1 e o reforço 2 no rádio busca para frente busca para frente indo no meio do botão apertando no meio do botão indo em função funções do rádio best station memories clicou novamente ele vai fazer uma busca automática gravar nas memórias de 1 a 6 as emissoras de rádio mais fortes da região gravou agora eu posso selecionar aqui para cima e para baixo a emissora que eu quero que coloque na para tocar apertou é só para atrair animais peçonhentos a emissoras né apertando o botão no próximo para baixo também vai diminuindo ou aumentando a emissora da memória selecionando no frente o número da memória então esse é o rádio cd usb sd auxiliar com a bluetooth e novamente o rádio local distante é uma função do rádio que vai deixar o aparelho com menos sensibilidade por exemplo na função level 4 ele vai pegar só as emissoras mais fortes no level 1 as mais fracas e desabilitado ele vai pegar todas as emissoras fortes e fracas o bsm que eu já tinha explicado que é a bucha automática são essas duas funções do do rádio no botão função quando está alterando em rádio no botão outras funções aqui no meio do botão vamos apertar do meio do botão de volume além das funções de rádio cd sd usb tem as funções de áudio Fader, Frente e Traseira, seleciona os alfanatos dianteiros, traseiros, lateral esquerdo ou lateral direito do carro, virando o botão Equalizador, são várias opções de equalização, entre elas duas personalizáveis, a Custom 1 e a Custom 2. Se quiser personalizar, modificar a Custom 1, conforme o seu gosto pessoal, é só virar o botão, ele entra no modo de equalização e aqui ele muda a faixa de frequência. Aqui, nessa faixa, é o grave, ou melhor, o subgrave, aqui já é o grave, aqui é médio, médio também e agudo. Essa equalização que eu fiz agora, se eu sair da função, ela vai estar sempre memorizada no Custom 1. O Custom 2 ainda está em todo plano, com nenhuma equalização. Outra função é o Loudness, reforçador de graves, médios e agudos, quando o volume está abaixo da metade. Apertou no centro do botão, médio, alto ou baixo. Um grande reforço, o grave e no agudo, um médio reforço e um reforço baixo, em ambas as pontas da equalização, no mais grave e no mais agudo. Novamente, função subwoofer, que já tem um atalho aqui na frente. E a função Bass Booster, que deixa o grave ainda mais incorporado, só que causa uma distorção quando o rádio é usado sozinho em alto-falantes que não sejam compatíveis com o aparelho. Pode causar uma distorção bem acentuada no nível de grave, fazendo o alto-falante vibrar e distorcer. O filtro HPF, high-pass filter, o high-pass filter vai filtrar as frequências médias e altas. Aqui na faixa de 125, 100, 80, 63, 50. Desligo, ligo ou aciona o filtro. Voltando novamente à função Balance. A última função aqui é o entretenimento, que vai modificar os gráficos do aparelho. Temos esse gráfico BGV, gênero, BGP1, BGP2, BGP3, BGP4. Simple, que fica sem grafo em 1, só esse pequeno ícone encanto da tela. E tem o Move 1 e o Move 2. E o calendário que fica mostrando somente a hora, dia da semana. Agora o dia de semana e o dia do mês. Demonstração dos gráficos estáticos aqui. Fica apenas uma imagem no fundo da tela. Vamos se movimentamos. 25. 25. E o vídeo é o kanor da tela. R$2,2,2,4,5,7,5,7,7,6,7,9,7,7,7,7,8,7,3,4. 7. 30. 1930s, Det Est out Eric Sidera, 20. soluções desse aparelho no decorrer do vídeo vou mostrar como é que foi implantada a placa receptora Bluetooth dentro do aparelho E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Quando o Pioneer DH7250SD é acionado pela primeira vez ou quando falta bateria no veículo, ele entra em uma função demonstração. É a função que é usada, por exemplo, com a exposição do rádio em uma loja, onde ele fica em demonstração na prateleira. Então, ele tem a função demonstração, onde ele fica mostrando todas as funções que o aparelho tem no display, parecendo para o usuário que o aparelho está ligado. Na verdade, ele está só com a iluminação do display acionada. Agora eu liguei o rádio e ele entrou no modo demonstração. Para sair do modo demonstração, temos que entrar no menu oculto. Com o rádio desligado, mantendo o botão do meio pressionado por três segundos, ele entra no menu oculto, onde se pode fazer a configuração e linguagem do aparelho. Por exemplo, em português, girando o botão, ele passa para a próxima função de ajuste, que é o calendário, dia, mês e ano, para cima e para baixo, ou selecionando lateralmente o botão, ele muda a opção dia, mês e ano, para cima e para baixo, ele sobe ou desce a numeração do ano, girando o botão, ele entra no modo de hora, indo para o lado direito, ele vai para hora e minuto, no botão lateral, hora e minuto, para cima e para baixo, adianta ou atrasa. Tempo de alerta, é aquele BIP que quando desliga a chave, ele dá para avisar se tem frente destacável no painel, e para sacar a frente destacável, pode desligar essa opção ou ligar. Passos de sintonia do FM, passos de sintonia do AM, Ligar ou desligar a entrada USB, acionar para ele entrar no modo de memória USB ou no modo cartão. som de advertência, auxiliar, redutor de luz, aumenta ou abaixa o brilho do display, controle de subwoofer traseiro, controle de subwoofer traseiro, nessa posição, os autofrante traseiros tocam grave, média e aguda, nessa posição, tocam só subwoofer, isso utilizando a saída RCA atrás do aparelho, ele tem 6 saídas RCA, duas especialmente para sub, aquelas duas podem ser usadas para sub ou não, dependendo da forma que é configurada aqui. e a função demonstração, desligada ou ligada, mantendo aqui desligado, mantendo aqui desligado, quando desligar o aparelho no botão source, ele vai desligar sem ficar em modo demonstração. esse modo inverso é uma função que tem que o display fica piscando e alternando a iluminação azul ou preta, onde é azul fica preto, onde é preto fica azul. isso acontece muito quando deixa ele em uma imagem de fundo, em proteção de tela, a imagem vai se alternando entre preto e azul, onde é azul passa para preto e vice-versa. De acordo com o manual, essa função existe para não cansar os pixels da tela e manchar. Por exemplo, se um aparelho desse usado ficar muito tempo na função relógio, logo se nota que o display fica manchado. Rolagem contínua é para manter o título das músicas constantemente rodando no display. Quando se coloca uma música que tem um título muito grande, só aparece as iniciais aqui, o título pode rolar inteiro mostrando todo o título da música, o nome todo do artista, todo o texto que tiver, ele vai ficar rolando continuamente na tela do aparelho. Ou então, se deixar desabilitado como está agora, ele mostra só uma vez o título, passa o título pelo display, correndo todos os alugos, todo o texto, depois ele volta ao início e para. Voltou a função inicial português. Agora uma demonstração rápida de como desabilitar o modo de demonstração. Aperta continuamente o botão no meio, ele entra no menu de configuração, vai até a função demonstração, coloca off, apertou 3 segundos CRC para desligar o aparelho, ele não aparece mais nada no display, totalmente apagado. se clicar no botão display, ele vai aparecer a hora. Apertou novamente, cronômetro, o desliga. Apertou CRC, ele liga. Se a função demonstração estiver acionada, acionei a função demonstração, liguei o aparelho, desliguei, ele entrou em demonstração. Isso que faz parecer para alguns clientes que o rádio não desliga. Realmente parece que tem um estado desligado, mas ele está somente com o display acionado. E a função com a hora também fica desabilitada. Pioneer DH 7250 SD, para instalação da placa receptora Bluetooth, via entrada auxiliar. Esse modelo não tem Bluetooth. Fabricado em 2010. aplicativo de é famoso pelos gráficos e pela durabilidade qualidade de som que esse equipamento tem e aí o e aí e aí e aí e aí e aí e aí vamos então a desmontagem, instalação e testes um dos motivos por ele ser muito procurado para quem quer fazer um som de época com qualidade são as saídas RCA duas dianteiras, duas traseiras e duas subwoofer um controle independente para cada canal de grave, médio e agudo e equalizador paramétrico entre outros tipos de controle de qualidade filtros e crossover oi 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.